Fala galera, professor Guti aqui do Aprovis com uma questão do Enem. PPF 2019 para a gente fazer um olho nela. Para certas molas a constante elástica C depende do diâmetro médio da circunferência da mola, Dx, do número de espirais úteis, Nz, do diâmetro, Dzinho, do fio de metal da qual é formada a mola e do módulo de elasticidade do material, Gz. A fórmula evidencia essas relações diferentes. Bom, o dono de uma fábrica possui uma mola N1 em um de seus equipamentos, que tem as características Dx1, Dx1, Nx1 e Gz1, com uma constante elástica Cx1. Essa mola precisa ser substituída por outra, N2, produzida com outro material e com características diferentes, bem como uma nova constante elástica C2, da seguinte maneira. Dx1, enfim, não vou ler desse jeito. Além disso, a constante de elasticidade G2 é igual a... O valor da constante C2 em função da constante C1 é... Galera, o que a gente vai fazer? Primeiro aquela dica, né? Troca na fórmula. O C1 vai trocar, obviamente, vai ficar tudo com C1, D1, N1, N1, D1, N1, D1, N1... Deixa ali, não tinha que calcular nada. Quando for fazer o C2, quando colocar a fórmula D2, vai colocar tudo com o D1, porque ele deu as informações ali para deixar tudo em função do D1. Aí tu troca a fórmula toda pelo C1 e vê o número que vai ficar na frente, que é o que ele tinha que acontecer, beleza? Então, vamos para a gondinha. Vamos lá, gente. Primeira coisa, eu vou colocar tudo com 1 aqui, tá? Para calcular o C1, beleza? Então, vamos lá. Quero fazer aqui nessa página, que está todo em branco para facilitar a minha vida. Então, vamos calcular o C1. Ele é igual a... Vamos lá, que eu vou botar ali rapidinho. É G1. Se eu for de 1, não vai demorar muito. Deixa eu pegar umas informações rápidas. D1 na 4. D1 na 4. Vamos lá, está acabando já, hein? Eu acho. 8 vezes D1 ao cubo, 8 vezes D1 ao cubo, vezes N1. É isso, não é? Beleza, temos o C1. O C1 tem esse valor maravilhoso do G1 vezes... Enfim, é aquele valor. Agora, vamos calcular o C2. O C2, agora sim. Aí tem um cálculozinho para fazer. Porque a gente vai deixar tudo em função dos 1, em vez de eu colocar os 2. Por quê? Se a gente fosse calcular o C2, fica isso aqui. G2 vezes o D2 na 4. Dividido por 8 vezes o D2 ao cubo, vezes N2. Beleza? Só que com isso, eu não consigo achar a relação C1 e C2. Eu tenho que deixar tudo em função de 1. Que é a questão indício para fazer, não é? Então, vamos lá. Em vez de usar G2, a questão diz. Ei, o G2 é igual a 4G1. Então, tá. Então, vem aqui no lugar de G2, eu escolhi 4G1. Começando um pouco. Deixa eu voltar aqui. No lugar do Dzinho, olha lá. Ele disse que o Dzinho 2 é 3 e o Dzinho 1. Então, vamos lá. No lugar do Dzinho, é isso que eu vou fazer. No lugar do Dzinho 2, aqui eu vou escrever 3D1. É isso, elevado a 4. Ele é 8. Continua bonitinho. Vezes. No lugar do Dzão, agora ele está lá que eu não esqueço tudo. Está aqui. D1 sobre 3. Então, tá. Vai ficar D1 sobre 3, que é o D horroroso, hein? Elevado ao cubo. Eu quero arrumar esse D que eu não gostei nem um pouquinho dele. Chega horroroso. Não que o resto esteja bonito, mas aquele ali é mais feito e normal. Vezes o N2, que ele também deu uma relação que, óbvio, eu não lembro. D1 sobre 9N1. Então, agora ele está para lá. 9N1. Ok. Gente, eu vou fazer um pouquinho de conta agora, tá? Vamos fazer um pouquinho de conta. Vamos lá. O 4, vamos deixar quietinho ali, vezes o G1, vamos deixar quietinho ali, beleza? Esse 3, lembra, como está multiplicando dentro do parênteses, elevado a um expoente, fica 3 na 4 e D1 na 4 também. O expoente vai para os dois caras, tá? Então, vai ficar 3 elevado a 4, vezes D1 elevado a 4. Beleza. Dividido. Vamos lá de baixo. O 8 continua bonitinho, não tem problema. Esse cara aqui é a mesma coisa, né? Só que é dividido. Vai ficar D1 ao cubo, dividido por 3 ao cubo, vezes 9N1. Tá bom. Galera, eu vou só escrever um pouquinho diferente esse C2, tá? Para quê que eu vou fazer isso? Para deixar isso aqui tudo junto, para conseguir trocar por C1, tá? Porque tu tem tudo isso aqui, aqui. Eu só quero deixar isso escrito juntinho. Então, o 4 não é, deixei ele aqui quieto. O 3 na 4 dá 81. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 dá 81, tá? Aí aqui a gente tem o G1, que eu não escrevi, e o D1 na 4. Embaixo, vamos lá. O 8 eu preciso, então não vou colocar ainda. Fica D1 ao cubo. Para D1 eu vou usar, perdão. Para D1 ao cubo, nada. Vai ficar o 9, que a gente não usou aí, sim. Dividido por 3 ao cubo, que é 27. Tá bom. Então, aí o 8 a gente coloca aqui, o D1 ao cubo, a gente coloca aqui, e o N1 a gente coloca aqui. Beleza. Agora sim, né? Porque aí, todo esse cara aqui, tudo isso aqui, galera, isso aqui tudo. Isso tudo aqui, olha lá, a gente pode trocar por C1. Isso tudo é C1, né? Bom, vamos fazer a continha, para ver o C2 quanto C1. Quanto C1 que vai dar. 2, C2 é igual. 4 vezes 81, dá um monte, né? Dá 324. 3, 2, 4. Dividido por 9 por 27, dá para simplificar por 9, né? Dá um terço. Dá para simplificar por 21, por 3, por 1. É tempo, né? É tentar facilitar um pouquinho o nosso cálculo, então dá um terço. Vezes aquilo tudo, que era o C1 que a gente tinha visto. Fração em cima de fração, galera, mantém a primeira, 324. Multiplica invertendo a segunda, 3 sobre 1, vezes o C1. 324 vezes 3, aí tem que fazer conta, não dá, dá 972. 9, 7, 2, C1. Que é o nosso gabarito, né? O C2 corresponde a 972, C1. Vamos ver onde está essa resposta boa. Ah, letra A. C2 igual a 972, C1. Letra A de apontas. Mas é isso aí, galera. A questão resolvida. A cara, gostou do vídeo? Deixa o teu like e se inscreve no canal. Se inscreve também nas redes sociais. Segue a gente em todas as redes sociais. Por favor, vem para mim. Descubri. Não é descubri nada. Mas é isso aí, galera. Valeu. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.